O Espírito Santo está colhendo a safra de café conilon, que deve ser este ano menor por causa da seca. Essa semana, a repórter Priscila Brandão esteve por lá e mostra uma novidade que pode ajudar os agricultores. O Espírito Santo deve colher este ano 68% da produção de café conilon do país. São 40 mil propriedades, a maioria de pequenos cafeicultores. Seu Frederico Schramm, conhecido como Seu Fritz, tem sete hectares de área plantada no município de Governador Lindenberg, no noroeste do estado. A cada ano vem renovando o cafezal, investindo em adubação, novas variedades e irrigação por gotejamento. Medidas que o ajudaram a não sofrer as consequências da seca que atingiu a região. E ele está otimista com esta safra. Espera colher 120 sacas por hectare. Isso é bem acima da média capixaba, que é de 35 sacas por hectare. Segundo o Seu Fritz, quase metade do custo de produção é com a mão de obra. Este ano, ele contratou 18 colhedores neste início de colheita. O ano passado foi difícil a mão de obra. Este ano está sendo mais fácil, porque a produção, a nossa região, caiu muito. Vai quebrar quase 50%. Então está sobrando a mão de obra este ano aqui. O colhedor tem que puxar os grãos do pé, que caem na peneira, ou em uma lona estendida na terra. Ainda separam os galhos e folhas que vêm junto. Eles ganham por produção. Quanto mais encher a sacaria, melhor. Por isso, deixam para fazer a poda dos ramos um mês depois. Essa técnica é fundamental para garantir uma boa floração na próxima safra. Como explica o agrônomo José Lani. Primeiro, porque você elimina a parte de ferrugem, que é uma fonte de nó. E outro, porque enquanto, se eu tirar só o grão aqui e não tirar este ramo, a planta vai continuar gastando nutrientes para manter esses ramos. Enquanto que, se eu tiro esses ramos, a planta vai fazer novos lançamentos aqui e eu vou ter uma maior produtividade no próximo ano. Mas uma novidade tecnológica surgiu para modificar esse manejo. Nesta safra, alguns produtores de café conilão aqui do Espírito Santo estão testando o uso de uma máquina que entra no cafezal na hora da colheita. Não é que a máquina faça a colheita do café, não. O que ela possibilita é a junção de duas etapas desse processo de uma vez só. Com a máquina, a poda é feita ao mesmo tempo. Os colhedores cortam os ramos inteiros com facão. Cai tudo direto na lona e a máquina faz o serviço de recolhimento. A derrissa do café também é feita lá dentro. Folhas e galhos vão para um lado, onde são triturados, e os grãos saem limpos do outro. O que você está achando do uso dessa máquina? Estou achando bom por causa que você consegue fazer uma colheita com mais rapidez. E a gente, no caso também, a gente ganha como se fosse, além do salário que a gente já tem aqui, por ser funcionário, mais a comissão por pé de café. Não tem medo de perder o trabalho para a máquina? Não, porque depois da colheita o trabalho continua na lavoura, né? O café dá serviço para a gente aqui o ano todo. A tecnologia foi desenvolvida pelo INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Mas quem fabrica a máquina é uma empresa de implementos agrícolas, que adaptou o equipamento da colheita do feijão. Seu Bento Venturini foi um dos primeiros compradores. Pagou R$ 160 mil para usarem pelo menos 40% dos 120 hectares. E agora ele está renovando o cafezal com uma nova variedade que produz a mesma quantidade de grãos com menos hastes. Como explica o coordenador do Programa de Café e Cultura do INCAPER, Romário Ferrão. Em vez de deixar quatro hastes para a planta, ele deixou duas hastes para a planta. E tem menos hastes para a planta ficar mais ereta. Esse manejo novo é para realmente criar uma condição mais favorável para se fazer a colheita mecânica. Seu Bento ainda não sabe se a semi-mecanização da colheita vai baratear o custo de produção. Mas aposta na vantagem de fazer a poda dos ramos o quanto antes. Certamente esse processo de podar o café na hora que você está colhendo, nós vamos ter um ganho muito grande. Nós esperamos que na mesma área a gente consiga dobrar a quantidade de café que a gente vai colher.